Caminhando 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 Não desisto, vou ser, sempre sisto Sei, não, se sou triste, não sei Não desisto, vou ser, sempre sisto Sei, não, se sou triste, não sei Não desisto, vou ser, sempre sisto Sei, não, se sou triste, não sei Não desisto, vou ser, sempre sisto Minha solidão não tá com nada E a noite tudo escondeu Só que ele é minha namorada, preciso te ver Minha solidão não tá com nada Se não, se sou triste, não sei Não desisto, vou ser, sempre sisto Sei, não, se sou triste, não sei Não desisto, vou ser, sempre sisto Você não se proteger, não sei, na real, você sempre se juro Você não se proteger, não sei, na real, você sempre se juro Leva, Sebastião, leva, leva, Tião